aí projetinho dos leds finalizado só como ficou show de bola em a lanterna aqui por inteira acesa agora só terminar aqui dentro e aí hoje eu comprei essas peças aqui é os pratos que vale novo esse foco ela quebrou essa borracha desmanchou aqui ó eu vou trocar agora o bichão eles vão lhe essa peça que é a peça inteira para poder trocar isso aqui é um trabalho agora mas vamos lá vamos para cima eu não consegui tirar mas é o trabalho e eu trabalhei a porca tá emperrada rapaz olha só você é louco como que não bate negócio desse pegar o novo aqui ó a diferença é tudo emborrachado olha isso o deus me livre e agora vou dar uma limpada ali fazer a limpeza e vou colocar isso aqui no lugar e vamos ver se resolveu a batedeira e prontinho rapaziada troquei aqui os dois pratos o que vai aqui no suporte será que não chama isso daqui do amortecedor quando passava em ruas buracada valeta é lombada fazia muito barulho fazendo para sentar tudo solto agora vou eu montei né eu não sei montando mas eu montei coloquei no lugar e agora vou dar umas voltas para ver se se resolveu o problema beleza fechou deixa aquele joinha aí E aí E aí